18 de outubro de 1971. Renan Normal. Bom, os senhores se lembram que nós falamos do nexo existente entre o movimento hippie e o movimento progressista. Em que nós deveríamos aprofundar então essa espécie de entrada do movimento hippie no movimento progressista. Definindo mais positivamente nós devemos dizer o seguinte, que o movimento progressista não se identifica com o movimento hippie, mas que as consequências normais do movimento progressista são o hippismo. Enfim, há uma parte do movimento progressista que é hippie. Quer dizer, o movimento progressista se compõe de uma porção de teólogos, de filósofos, de escritores, de jornalistas, de toda a espécie de gente, de sapos de toda a ordem, que não entraram para o movimento hippie. Mas as consequências das ideias deles são o movimento hippie, de um lado. E de outro lado há movimentos progressistas hippies. Esses são os nexos entre uma coisa e outra. Bom, e eu vou então agora ler mais um grande noticiário a respeito a esses assuntos. Em termos de Notre Dame indiana. É uma coisa tirada do Nathan North Catholic Reporters. Depois de vários anos de luta contra as estruturas de Igreja, os grupos proféticos nos Estados Unidos foram reconhecidos e aceitos por essas mesmas estruturas. Eu mostrei ontem que os grupos proféticos são o maior parte da equipe. Aqui os senhores estão vendo que entra com os movimentos que os derrubam. Toda espécie de complacência. Aí os senhores estão vendo o movimento que é contra a estrutura da Igreja. Está bem. O establishment reconhece esses movimentos. Há vários tipos de grupos proféticos. Um deles é conhecido nos Estados Unidos como o movimento pentecostal. É preciso notar o seguinte. O que é que é esse movimento pentecostal? Um movimento pentecostal é um movimento protestante que existe há muitos anos. É muito anterior ao hipismo. Eu creio que os senhores já devem ter ouvido falar em pentecostais. Eu me lembro que uma vez eu estava em Jacarezinho, na residência de Dom Sigô, e ouvia ao longe uma corneta que tocava e depois envolveria. Insistentemente é uma coisa que chegava a se tornar mofinha. Então eu perguntei a Dom Sigô, o que era aquilo? Se eu queria vir uma cidade pequena, com barulhos daquilo. Dom Sigô disse, aquilo é uma feita protestante. É uma feita protestante de pentecostais que consideram que a Igreja está em regime de pentecostais permanente. Em que cada reunião, para eles, é uma descida do Espírito Santo, ou seja, uma pentecostais. Então eles ficam parados, formam uma espécie de sala de qualquer forma, e ao longo das paredes da sala, em fineiras, e deixando no centro o centro vazio, desocupado de pessoas. E deve ser atualmente uma imitação dos Apóstolos com Nossa Senhora no cenáculo. E eles ficam então ali, rezando, exclamando, tocando música, etc., etc., até que um deles considera que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então ele se destaca e vai para o meio. E começa a pular, a cantar, dando manifestações de que ele saia por perto de um certo Espírito. Nós sabemos que Espírito que Espírito ele é, não é? Bem, então o Senhor dizia, eu sigo manifestações extravagantes, esquisitas, eles berram, eles urram, eles se jogam no chão, etc. E se lembrou que quando eu andei estudando o século XVI, o protestantismo que eu andei no século XVI, fiz aliás, não profundo, porque nunca tive tempo para leituras aprofundadas nessa matéria, bem, me chamou muito a atenção uma seita que os franceses chamavam de Tremblant, os Tremedores. Era uma seita protestante, mas que existia por toda a Europa. E que era exatamente o que D. Sigurdos escrevia a respeito dos franceses. Como é? Em inglês, não é? A origem rei em inglês até, porque minha memória não me trai, a origem escocesa. Bem, eu sou entendendo, portanto, que se trata de uma coisa antiquíssima. Agora, essa coisa antiquíssima cria, como os senhores vão ver daqui a pouco, elementos precursores do hipismo. E naturalmente se deixou penetrar pelo hipismo com toda a naturalidade. Então os senhores têm aqui as duas abominações que se juntam. É o velho movimento pentecostal tipificado. Então ele descreve aqui o movimento. São grupos de oração inteiramente independentes da hierarquia, e mais ou menos independentes entre si, que se dizem providos de um carisma profético do Espírito Santo. Um novo pentecoste que está começando a baixar sobre a igreja para renová-la inteiramente. Os senhores notam o seguinte, que aqui ele está falando, com esse recorte, de um pentecostalismo católico, que é a transposição para dentro da igreja católica, do pentecostismo protestante, de uma hierarquia, reconhecidos e aceitos pela estrutura da igreja. Esses grupos proféticos são grupos que existem sem reconhecer qualquer hierarquia. Mas a hierarquia os reconhece. Vocês notem que o pessoal das Montanhas Rochosas, que é o Pramontano, foi objeto pelo menos de um edital da hierarquia protestando contra a existência deles. Eles atacam os movimentos progressistas organizados por serem enquadrados e com tendência a se institucionalizarem, barrando o caminho para o Espírito Santo operar livremente. Vocês têm aqui a substância da noção protestante e ao mesmo tempo da noção profética. Para o protestante, o Espírito Santo atua diretamente na alma de cada fiel. E por causa disso, qualquer tipo de organização eclesiástica, que leva um fiel a seguir as ordens de outro homem, atrapalha a ação do Espírito Santo. Daí, por exemplo, o livre-exame entre os protestantes. É porque cada fiel, cada protestante, tem uma iluminação direta da graça para interpretar bem a Escritura. Então, o magistério, para ensinar aquele indivíduo a não errar, atrapalha a ação do Espírito Santo. Porque se eles recebem o Espírito Santo, o que adianta um outro para explicar a ele? Ele tem o Espírito Santo. Também o governo da Igreja. O governo da Igreja é exercido através de homens. Os homens, dizem eles, governam menos bem do que Deus, que é bem-verdade. Ora, como todos recebem diretamente o Espírito Santo, o governo da Igreja só pode atrapalhar. Então, é preciso que a Igreja tenha o mínimo possível de autoridade. Daí o negar. E no Papa, alguns admitirem bispos, mas bispos quase sem poder. Depois, outros admitirem apenas padres, mas quase sem poder. E daí, também alguns mais radicais admitirem nem sequer padres. Os pentecostais, por exemplo. Então, vemos a semelhança dos grupos proféticos com os protestantes. Eles acusam, eles acham que não deve mais haver estruturas na Igreja. Porque as estruturas atrapalham a obra do Espírito Santo. Esses grupos devem ser completamente livres. Mas uma Igreja sem hierarquia não é mais uma Igreja Católica. Porque a Igreja Católica tem a hierarquia por instituição de Jesus Cristo. E no dia em que ela deixasse de ser hierarquia, ela deixaria de ser uma Igreja Católica que seria uma seita protestante, uma porteira qualquer. Católica, ela não seria mais. Só que também, por exemplo, essa seita aqui de grupos proféticos, é perfeitamente protestante. Bom, o movimento pentecostal católico se insere na chamada Jesus' Revelation, Revolução de Jesus. E é composto quase exclusivamente por jovens, principalmente universitários. Essa tal Revolução de Jesus é equipe. Vocês estão vendo as coisas como se encontram. Eles organizam regularmente reuniões de oração em suas casas. Não têm sede e não frequentam Igreja regularmente. Quando nós estudamos grupos proféticos, vocês devem lembrar-se, eles eram contrários à existência de Igreja. Eles achavam que o culto deveria realizar-se nas casas particulares. Porque Igreja é uma coisa institucional e não deve mais haver instituição. Ora, precisamente que os hippies querem acabar com toda instituição. É a anarquia. A gente compreende que o hippismo tinha que entrar dentro disso. E que essa Igreja de Jesus' Revelation é uma consequência necessária de todas essas abominações anteriores. Bom, cada comunidade tem um líder com funções mal definidas. É o profeta. que é escondido pelo consenso geral dos irmãos, em função do que o Espírito Santo inspirava todos. É só o sujeito que treme no meio de todos os outros. Se um treme mais vezes, fica a vida. Agora, porém, o movimento sofreu uma rotação. Alguns bíspos começaram a apoiá-lo abertamente, como um movimento sadio da juventude. Uma opção cristã ao hippies. É melhor entrar para esse movimento. Melhor entrar para o TFP, para esse Estado ficar hippies? Jamais. Mas, para entrar para esse movimento herético, isso é melhor. Em função disso, foi organizado um congresso nacional do movimento pentecostal católico, para coordenar melhor os irmãos. A Universidade Católica de Notre Dame, cedeu suas instalações pelo congresso. E o artibispo local, Monsenor Leo Thursley, concedeu sua aprovação e bênção. Quatro mil jovens conteneceram, além de números não pequenos e pagos de freiras. Três bíspos acompanhavam todo o congresso. O de Santo Ângelo, o de Grand Rapids e um tal Monsenor de Evansville. Foi decidido que os livros e jornais do movimento contarão com o imprimato do Monsenor Thursley. Parece que o aspecto que mais choca as autoridades ainda agora, é o misticismo descontraído e inusitado dos pentecostais. Em suas reuniões, eles se impõem as mãos e dizem que recebem o dom das línguas. Alguns se atiram no chão e louvam Jesus entre gritos e contorções. E um dos órgãos desse grupo é, eu sei que Deus está vivo, eu falei hoje com ele. O tema do congresso de Notre Dame foi, Jesus está chegando. Vocês estão vendo aqui um apelo ao anticristo. O artigo termina com uma entrevista do atual líder, de um grupo pentecostal, da própria Universidade de Notre Dame. É um rapaz chamado Koffenkamp, casado com uma estudante do seu grupo de oração. Mas, a 5ª família se incorporou a outra jovem, chamada Ruringa, que vive com os dois. Eles vivem de forma uma família espiritual. Agora, o que eu acho importante nessa notícia, é o que eles vêem como nós não exageramos, fazendo os mais negros pronósticos, a respeito do rumo do progressismo. O progressismo se prepara a favorecer dentro da Igreja e introduzir. Porque, vocês compreendem, uma diocese, uma paróquia, onde está um grupo destes, eles não incentivam nem um pouco o grupo de orientação contrária, porque, a nossa cidade católica de Alemanha vai ser toda essa. E vai ser híbrido com rótulo católico. Arregimentada com o pretesto de evitar que fiquem hippies. Eles fingem que não percebem o movimento hippies. Não falam nada contra. Até que apareça uma coisa dessas. Daí eles se lembram que o hippies não presta. Se não, não. Tem um tal hippies que de fato não presta, tem tal coisa assim. Antes disso, esteja o hippies no caminhar à vontade. Então, a gente vai ver o que é que eles recomendam ao próprio hippies. Bom, do que é que isso nos serve, então? É para nós compreendermos que essa tal revolução de Jesus não é apenas um sopro, uma desordem, um proibido que percorre as zonas doentes da Igreja, mais ou menos como uma descarga elétrica que pode percorrer um corpo qualquer e passar do outro lado. Mas que é uma coisa que está sendo plantada e viscerada da Igreja para dar os seus frutos. E que é para fazer da Igreja a Antigreja. Aqui, então, nós temos um fato que documenta isso. Vamos tomar, então, nota dos nossos apontamentos sobre isso. Se vocês se lembram do fato, podem pegar o recorte depois aqui, etc. Eu dou apenas o comentário, né? Então, o primeiro comentário é que isso ilustra o princípio da FCR da Unidade da Revolução. Para ilustrar eu dei, primeiro, duas informações sobre o velho movimento pentecostal europeu, na primeira era, nascido já na primeira era do protestantismo. Sobre o movimento pentecostal fiz duas observações. Primeiro, de ordem doutrinária, depois uma descrição. do Espírito Santo. Ordem doutrinária. A ideia da presença contínua do Espírito Santo, da ação contínua e visível, sensível do Espírito Santo, de onde recusa de todas as categorias de hierarquia, todas as formas de hierarquia, ilustes. Porque o Espírito Santo atua visivelmente para quê? Mais do que ilustes, nocivas. Agora, por que nocivas? Porque o homem só pode atrapalhar a obra de Deus. Deus não erra, o homem pode errar. Eu sentei o caráter anártico dessa concepção. Agora, a parte descritiva. As reuniões deles. Desde o começo, até nossos dias, eu mostrei fatos, jacareziínas, etc, etc, como as mais antigas também, manifestações, eram reuniões em círculos, orações, em certo momento, aspas, baixa Espírito Santo, aspas, tremores, convulsões, prados. Também, eu esqueci de dizer isso, já desde as origens, permissivismo sexual completo. Aí eu acentuei a semelhança disso nos grupos proféticos, contrários a toda hierarquia, permissivistas, etc. Agora, isso ilustra a natural tendência dessas coisas erradas a se unirem. Esses são erros que têm uma natural tendência a se unirem. Agora, depois, há outra coisa, que é a descrição desses grupos agora. Esses grupos pentecostais católicos. Católicos, entre aspas, evidentes. Eu mostrei, com base na descrição, como eles são exatamente grupos proféticos. E depois, quanto eles têm de hippie, exatamente da religião hippie. A ideia de um Espírito que se manifesta neles, tal Espírito Santo, que vocês estão vendo, que é o tal Pandeus, evidente, não é? Ou se quiserem um pandemônio. Bem, é o Deus universal que se manifesta neles. Depois, a devoção sensível, a percepção contínua dessas coisas. O culto ocultista, feito para receber essas coisas. E a pansexualidade. Quando o João é um listo de hipismo moderno e de pentecostalismo, dentro do século XVI, intermetam na Igreja, sob a forma de grupos proféticos. São, portanto, três abominações que se unem. Quarto ponto, o establishment. O establishment, que no começo, não tomou atitude. Depois, acabou provando. Agora até conciliando para evitar mal maior. É sempre o CZ para não perder. Então, aqui, a confirmação do princípio de que o establishment cede sempre a favor dos que querem destruir. Bem, depois, a confirmação do princípio, que também está na RCR, de que o mal tende a sua maior radicalidade. Esse é um princípio ultra RCR. Admitido um erro, o homem tende violentamente a tirar todas as consequências desse erro. E, admitido um pecado, o homem tende violentamente ao paroxismo desse pecado. Com a virtude ao contrário, é difícil tirar as consequências. Com a verdade também, mas com o erro não. O homem tende, com a sua natureza, deteriorada, degradada pelo pecador isnal, tende a isso. Então, aqui, nós vemos o movimento progressista, com tudo quanto ele tem de abominável, e que, entretanto, conduz a uma coisa que parece a própria exerbação de si próprio. Quer dizer, o hipismo, o que está de pior.